E aí e olha aí que bacana o interior da nova Ford Ranger e a tela gigante ali mais de um palmo e aqui vem várias configurações né tá vendo tem vamos ligar aqui ó tem bastante coisa legal o câmbio achei bem maneiro também eu achei até que esse carro iria vir também com sistema de câmbio igual da Maverick né que é um botãozinho assim giratório para o câmbio mas não veio veio dessa forma aqui uma alavanca de câmbio chave presencial sistema de freio de estacionamento no botão tem bastante coisa o carro é o volante multifunções o painel em TFT legal aí ó esse LED pelo painel bancos em couro o painel que é um plástico seco realmente aqui ficou a desejar aqui parece um soft touch mas bem um pedacinho bem pequeno né o acabamento interno ficou bacana só pecaram mesmo aqui em cima eu achei que não precisava né podia ter feito pelo valor do carro é aceitava aí podia ser um acabamento melhor agora vamos ver o externo do carro olha aí bicho ficou muito legal apresentação de tela do painel e essa aqui no caso é a versão limit então olha aí que bacana as lanternas traseiras aí ficou bem legal LED essa aqui no caso é 4x4 rodas 18 polegadas característica aí geralmente da das limites são esse Santo Antônio ela vem aí com motor V6 agora a frente ficou animal né a frente ficou realmente bem agressiva ficou muito bonita gostei bastante do carro aí vem com muito detalhe cromado e é isso aí essa é a nova Ranger e esse carro veio para cá para gente fazer a aplicação de insufilme nós fizemos a aplicação de película Platinum nas laterais no traseiro e no para-brisa Então né